Esse prejuízo que o Brasil está tendo agora, esse preço da gasolina que o Brasil está tendo agora, ô Denise, tem muito a ver com a destruição da Petrobras. Tem muito a ver com as empresas de óleo e gás desse país. Tem muito a ver com a destruição daquilo que a gente estava fazendo de transformar o pré-sal no passaporte do futuro desse país. Eu não sei se você sabe, Denise, hoje 30% da inflação desse país é pelos preços controlados pelo governo, pelo preço do diesel, da gasolina, do gás, pelo preço da energia elétrica. Então, 30% da inflação se deve aos preços administrados pelo governo. E por que a gasolina é obrigada a ter paridade internacional? Porque na medida em que eles fatiaram a BR e venderam a BR, hoje nós temos mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Ou seja, quando a gente descobriu o pré-sal, que a gente virou o auto-eficiente, que a gente tinha decidido fazer mais refinaria no Maranhão, mais refinaria no Ceará, ou seja, não só parou as refinarias, como hoje a nossa capacidade de refino está 25% a menos. Ou seja, o Brasil está refinando menos para importar mais. Ou seja, para atender aos interesses de quem? Das empresas importadoras de gasolina, que importam sem pagar imposto aqui no Brasil, e vendem uma gasolina com petróleo que é extraída a preço de reais, vendem a gasolina a preço de dólar, o que é um assalto ao bolso do povo trabalhador brasileiro.